gastamos muito tempo com clientes que não são parceiros pois é, pois é Ueg Fabiana Ruim vocês tem que demitir cliente que não vê valor em vocês demitir cliente gente, é fazer com que você para de entrar no leilão do mercado eu tô com o saco cheio gente, de escutar muitas vezes em minhas mentorias alguns profissionais liberais e empresários e vendedores, falando o seguinte André, eu preciso dar desconto porque senão eu não vendo, negativo você precisa dar algum serviço que o seu cliente não percebe no concorrente seu você tem que gerar um pré-venda e uma pós-venda que você realmente vai se diferenciar da sua concorrência captou de uma vez por todas você não precisa entrar no leilão do mercado você não precisa você precisa sim é pensar e pensar dar trabalho é preferível perder clientes e se posicionar no mercado porque o mercado se conversa para dessa de querer dar desconto você deu desconto uma vez esquece o cliente vai querer desconto sempre você nunca vai ver a Ferrari dando desconto a Lamborghini o Louis Vuitton canetas Montblanc canetas é... Cartier você nunca vai ver então se você hoje não consegue demitir cliente desculpa então é o cliente que manda no seu negócio não é você não é você você é escravo do comportamento do cliente e detalhe vou ter que puxar a orelha se você hoje não consegue demitir clientes é porque você estagnou você não está conseguindo criar um diferencial para o seu cliente o seu cliente tem que olhar para você e falar o seguinte e falar o seguinte olha você só encontra esse serviço aqui com a gente captou cara diferente disso esquece você vai criar você vai cair no pipeline infinito do precinho prazão precinho prazão ok